Para assegurar a renda da coleta e a comercialização de produtos do extrativismo, foi criada a Política de Garantia de Preços Mínimos. Em 2014, a iniciativa beneficiou mais de 7 mil famílias. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre como funciona essa estratégia. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. A Política de Garantia de Preços Mínimos foi criada em 1966, portanto, há praticamente 50 anos. E quem vai conversar com a gente sobre este assunto ao vivo no NBR Notícias é Ianelli Sobral Loureiro, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Bem, como é que funciona a Política de Garantia de Preços Mínimos? Boa noite. Boa noite. O governo federal estipula um valor mínimo de preço para os produtos agropecuários e agora extrativos também. Então, a partir do momento que o produtor vende esse produto por um valor abaixo desse mínimo fixado, ele tem direito a receber uma diferença. Ou então o governo faz a aquisição de produtos também. São vários instrumentos para garantir que o produtor tem um patamar mínimo de preço e não abandone a atividade. No caso dos produtos de extrativismo que entraram na política em 2008, o governo paga essa diferença, é isso? Isso. No caso dos produtos extrativos, é só a subvenção que a gente chama. O que é a subvenção? Essa é a diferença. Ele vendeu o produto dele por um valor abaixo do mínimo, o governo complementa até esse patamar de preço mínimo. Qual é o reflexo da aplicação desse programa, dessa política, nos produtos de extração, nos produtos do extrativismo? A ideia principal é a questão da conservação do meio ambiente. Porque a partir do momento que você garante um preço justo para os extrativistas que estão lá vendendo os produtos, a ideia é que eles não saiam daquela atividade, eles façam até a proteção dos biomas, impedindo a questão do desmatamento e ir trabalhando numa atividade que não tem um impacto ruim. Na verdade, o extrativismo tem um impacto positivo, eles estão trabalhando com coleta de produtos e aí a partir do momento que eles vendem, eles garantem um preço justo. Assim como já é feito para o milho, para o algodão, agora a gente tem também para o extrativismo. O produtor, enfim, o extrativista é interessado em participar da política. O que ele deve fazer? Bom, ele deve procurar a superintendência regional da Conab. Em todos os estados a gente tem Conab. Então a ideia é que eles conheçam o programa e aí procurem a Conab, fiquem sabendo que existe o programa e procurem a Conab, que os técnicos da Conab vão instruí-los exatamente com questão de documento, todo o processo para fazer o acesso a esse recurso que é deles. Tá bem, então, muito obrigado, Yanely Sobral Loureiro, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, pela entrevista. E no ano passado, a política de garantia de preço mínimo destinou 2 milhões e 900 mil reais para a subvenção de 1.600 toneladas de produtos do extrativismo. Aline. Ricardo Carandino, muito obrigada pelas informações.